Fala galera, truleza! Então eu estou aqui com mais um vídeo para vocês, como podem ver, eu estou aqui novamente no Demon Warriors. E bom, basicamente como vocês podem ver, desta vez eu realmente cheguei no nível máximo aqui basicamente do jogo do meu rebirth atual, no caso. Eu falei no vídeo passado que eu ia chegar no nível máximo basicamente e tudo mais, para poder fazer os rebirths aqui realmente, né? Porque, bom, eu vi anteriormente que suas estatísticas quando você faz isso não se perde, então literal, você vai acumulando cada vez mais pontos aqui basicamente. E como vocês podem ver aqui, nível 58 é o limite máximo e agora no próximo rebirth o limite máximo vai para o nível 65. Uma coisa curiosa é que eu nem pude aproveitar aqui o coisa de XP 52, porque tipo, eu basicamente upei tudo que estava sobrando aqui no XP de nível 40. Deixei aqui batendo por algumas horinhas e cheguei no nível máximo e acabou que agora eu nem sei quanto de XP que ganha neste aqui basicamente. Mas bom, antes de fazer os rebirths aqui, antes de começar com tudo, bora lá fazer uma área aqui rapidamente, só para mostrar para vocês uma coisinha. Tipo, que se mente, eu posso comprar personagem aqui muito facilmente por causa dessas coisas, sério, literal, custa 1.3k. Só que, literal, eu ganho muito gold aqui, então talvez não seja impossível realmente pegar estes personagens aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ainda agora pegar isso aqui, mas bora tentar logo de uma vez, né? E também tem a coisa aqui que eu posso pegar as espadas de nível superior pelo fato que as espadas dropam de acordo com o nível do personagem basicamente. Então, já que eu estou nível 58, eu tenho chances maiores de dropar itens superiores aqui no caso. Infelizmente, meu dano não subiu muito, né? Como vocês podem ver, eu ainda estou com um dano aqui de nível baixo, só 175 basicamente. Mas eu tenho mais de 1k de vida, então me derrotar aqui já é um pouco mais difícil. Apesar desse modo aqui ser tão forte a ponto de sim, conseguir me derrotar muito facilmente sem nem eu conseguir chegar nos boss basicamente. Eu acho que eu consigo chegar só no primeiro boss e é isso no caso, né? Eu também aprendi uma coisinha que se você pular com a Nezuko, você não leva dano. Tipo, você pode fazer isso aqui à vontade e derrotar todos os NPCs no caso. Eu usei isso bastante aqui pra testar quando eu fui fazer esse time aqui no caso, mas agora não é tão vantagem assim no caso ficar fazendo, né? Porque só ficar pulando aqui não tem graça nenhuma, sinceramente. Como vocês podem ver, eu estou só com 300 de vida. É meio triste, né? Pelo fato que eu usei não precisa de muito dano em mim, então não tem muito que eu possa fazer aqui realmente. Eu acho que só um Zzinho aqui eu já finalizo tudo, se junta todos, né? Deixa eu ver. Zzinho, prontinho e pronto. Acabou. Tipo, é isso. Eu sacrifico 100 de vida pra derrotar todos de uma vez. Como vocês podem ver, eu já estou com 1k de moedas aqui basicamente. Mas, infelizmente, não vai estar tendo como eu passar muitas waves aqui realmente. O máximo que eu chego aqui é literalmente nessa aqui e já era a partir dessa. Eu já estou com 39 de vida, como vocês podem ver. Então, não é possível. Então, agora já está na hora de ir logo de uma vez resetar aqui o meu rank up e pegar o renascimento de nível superior. Porque, sinceramente, se eu continuar com esse renascimento aqui, eu não vou passar tão cedo aqui das próximas coisas basicamente, né? Uma coisa que, com certeza, valeria a pena eu pegar é o personagem de equipar mais aqui que vocês podem ver, né? Que custa 50, mas eu estou com 37, infelizmente. E pegar essas coisas aqui é um pouco complicado, sinceramente. Eu precisaria de sorte aqui, de parecer um baú que aparece aqui de vez em quando. Ou de aparecer personagens que dá sangue ali dentro, no caso. Mas também é aleatório quando aparece. Então, bora já pegar uma vez aqui só. Eu acho que dá pra pegar uma vez. Já peguei o incomum. Nada demais, né? Tipo, eu precisaria do Haru aqui. E, ok. Eu calculei errado. Eu precisava de 600. Tipo, eu achei que eu ia poder pegar um personagem ainda. Mas não podia, né? Fazer o quê? Ah, vou pegar mais um rapidamente. Tipo, não custa nada. Eu vou daí poder girar mais um personagem. Porque eu vou poder já gravitar aqui um maior desse aqui. Então, tipo, vou ganhar mais energia também, no caso. Então, só bora mais uma vez aqui rapidamente. Só pra pegar mais um pouquinho de mana. Então, é isso. Só bora rapidamente. Ok. Formei mais um pouquinho ali. Vamos girar mais um personagem novamente. Depois eu vou ter que farmar mais uma vez. Vamos ver só que personagem que vai vir. Tipo, é comum, né? É meio triste, mas não tem muito que eu possa fazer, sinceramente. E agora, bom. Vamos craftar aqui. Perfeito. 16.5. E agora eu tô com aqui com 10. E eu acho que agora eu devo ter aumentado um pouquinho mais o meu ganho de XP. E sim. Definitivamente agora eu vou formar exatamente 600 aqui. Só pra poder fazer o renascimento realmente. Infelizmente, eu não dropei nenhuma espada sequer. Eu tava tentando, literal, pegar alguma espada qualquer aqui. Só pra ver se melhor aqui comparado com a minha espada que eu tô usando de 123 de dano. Mas, infelizmente, essas espadas aqui tá difícil de dropar. E, literalmente, não vai ser agora que vai dropar também, né? Afinal, eu só vou passar a wave 2 aqui e já vou desistir pra poder fazer o renascimento aqui junto com vocês. Então, só bora logo de uma vez. E, por fim, aqui, derrotado. E, como se for aí, veja, eu tô com 600. Então, já bora quitar, porque não tem mais sentido eu ficar aqui dentro. E, finalmente, bora fazer este renascimento aqui no caso. Eu, com certeza, vou perder bastante status. Afinal, eu só mantenho os status principais aqui, no caso das estatísticas. Mas eu não mantenho os coisas do nível aqui, basicamente, né? Então, com certeza, eu fico mais fraco. Mas, eu vou ganhar burro de XP. Então, tá valendo. Beleza. Consegui aqui. O próximo recar é nível 25, mas vocês sabem bem que eu vou pegar 65 pra fazer. E, basicamente, como vocês podem ver, minha vida foi pra 715 aqui. No caso, diminuiu bastante, com certeza, absoluta, né? E aumentou aqui o meu dano e minha energia em mais 2, pelo fato que eu peguei outro título aqui de aprendiz dessa vez. O próximo aqui, o título de viajante, precisa do terceiro rebirth, que eu só vou pegar, assim como eu disse, quando eu tiver terminado. E deixa eu ver quanto XP que eu tô ganhando agora. Tipo, literal, eu tô nível 1. Bora ver. Eu acho que meu XP tá um pouco bom demais, né? 200 de XP! Mano, eu tava ganhando isso aqui de XP quando eu tava derrotando esse aqui, tipo, nível 40. Tipo, semente, eu tô pegando um XP gigantesco aqui agora, nesse aqui, no caso. Eu já tô pegando um 300 de XP por clique. Justo, tô pegando mais XP do que quando eu tava pegando o XP aqui, no caso. Antes eu pegava 296 de XP nesse lugar aqui. Então, tipo, definitivamente, o farm de XP agora ficou muito top mesmo. E como vocês podem ver, meu dano tá em 76. Então, tipo, damage continua muito top mesmo. Afinal, as coisas de estatística se manteve, assim como eu disse aqui no caso. E com certeza eu vou colocar mais dano corpo a corpo pra aumentar ainda mais esse dano. Eu preciso de, literal, 210 de dano. Sério, isso aqui vai ser difícil porque 210 de dano é meio complicado. Mas só bora, né? Vamos formar um pouquinho agora. Tipo, literal, eu preciso do nível 25 pra poder bater nisso aqui. Mas, sinceramente, pegar nível 25 aqui não vai ser difícil nem um pouco com esse ganho de XP gigantesco que eu tô aqui no caso. Provavelmente eu só vou pegar mais um pouquinho de XP aqui só pra aumentar um pouco mais a vida e já vou lá naquele modo lá onde eu ganho moedas também pra poder ganhar mais XP também, no caso. Afinal, o coisa de nível 1 aqui nem se compara com os demônios. Os demônios lá que eu derroto ali, no caso, não é bem demônio, né? Se parar pra pensar, é o sabito. Mas, tipo, os sabitos que eu derroto ali dá muito mais XP que esse coisa aqui, basicamente, que eu tô batendo. Mas, é isso. Bora lá, então. Vou bater mais um pouquinho aqui só pra poder pegar um pouquinho mais de nível. E eu volto já com vocês e vamos ver se eu consigo pelo menos 210 de damage aqui pra poder derrotar os sabitos ali em hit kill aqui, basicamente. Então, é isso. Só bora rapidamente. E aqui eu precisei chegar no nível 18 pra poder chegar em 210 de damage com 42 pontos em corpo a corpo, basicamente. Eu poderia ter mais pontos? Poderia, né? Fazer o quê? Na primeira ascensão eu não sabia disso e acabei fazendo ascensão no nível certo, mas de boas. Bora lá, então. Agora eu acho que eu consigo derrotar lá os coisas. Infelizmente, eu só vou ganhar essas espadas ruins, né? Tipo, tem chance de pegar a Sakura que eu uso aqui, no caso, né? Tipo, aqui, como vocês podem ver. Então, eu vou deixar pra vir a Sakura aqui e a surto. Porque se vir e é mais Sakura, eu posso fundir 3, no caso. E tá de brincadeira que a vida deles era 211. Eu achei que era 210. Beleza, né? Vou ter que upar aqui mais um nível. Mas tranquilo, sabe? Tu me dá XP aqui, como vocês podem ver, 200 XP. Então, é de boas aqui pra poder aumentar o meu nível também e colocar mais um pontinho aqui nas estatísticas. Então, tá na hora. Vamos formar aqui e eu volto com vocês daqui a pouco. Vou precisar formar um pouquinho, afinal, tipo, eu tenho que pegar bastante gold pra poder melhorar ainda mais meu ganho de XP. Eu sei que meu ganho de XP já tá bom, mas eu quero melhorar, né? Tipo, literal, dá pra melhorar. Então, por que não melhorar aqui, no caso? Então, eu volto já com vocês quando eu tiver finalizado aqui, basicamente. Como vocês podem ver, o dano da minha skill continua o mesmo, porque eu não pei nenhum pontinho sequer aqui em Demon, né? Então, só bora lá, logo de uma vez. Uma pausa rápida aqui pra falar sobre o nosso patrocinador aqui do canal. Bom, basicamente, como vocês podem ver, é uma loja de Robux. E, sinceramente, é muito barato mesmo. Simplesmente aqui, 100 Robux, 3,50. E eles cobrem toda a taxa do Roblox aqui, no caso. A loja é a Ultrabooks. Dá uma passada aí, link na descrição e no comentário fixado. E também, aqui tem sorteios de Robux que acontecem, às vezes, como vocês podem ver. Por exemplo, aqui, no caso, foi sorteado 2 mil Robux. Pode ter mais no futuro. Então, não esqueça de entrar aí pra poder participar também, no caso. E uma das melhores coisas de todas, simplesmente, se você entrar no grupo deles e ficar 14 dias lá, você pode, literalmente, receber os seus Robux na hora, quando você comprar. Você comprou, ele cai imediatamente na sua conta. Literalmente. Isso é muito bom, com certeza. Você não vai precisar esperar os 7 dias do Roblox. É claro, antes você tem que entrar. Então, entre o mais rápido possível, que, com certeza, vale muito a pena mesmo. E, sobre a venda de Game Pass, como vocês podem ver, qualquer jogo que tiver gift, eles vendem. Só abra um ticket rapidamente. Não é difícil abrir ticket. E vocês podem comprar qualquer Game Pass por gift, de qualquer jogo, basicamente. Então, se vocês quiserem comprar alguma coisa de gift, pode comprar. É confiável. Muita gente tá comprando. E já tem muitas avaliações aqui, como vocês podem ver. Simplesmente, é muita avaliação mesmo, de verdade. Então, é isso. Fique aí com o vídeo e não esqueça de entrar aqui na Ultra Books. Com certeza, vai valer muito a pena. E, quando você precisar, você vai ter uma lojinha que vai ser totalmente confiável. E você poder comprar seu Robux tranquilamente aqui. É isso. Fique aí com o vídeo e é isso. Bom, olhando aqui, sinceramente, eu acho que eu ganho mais XP batendo nisso aqui do que derrotando o Sabito. Sinceramente mesmo. Pelo simples fato que aqui ganha 300 XP a cada clique. Lá no Sabito eu ganho 200 XP. Eu ganho 300 XP só quando eu derroto o Sabito de nível 3. E, sinceramente, derrotar aquele Sabito de nível 3 é um pouco complicado. Então, pra XP, realmente, nem se compara aqui. No caso, como vocês podem ver, né? Lá eu upei um nível. Aqui já upei um nível só de bater alguns segundos aqui, basicamente. Eu sei que lá eu ganhei o domínio de maestria, né? Então, em breve, eu vou poder pegar a maestria de nível 20. Que eu quero, sinceramente, ver o que acontece. Mas, infelizmente, pra nível, realmente, não compensa aqui no caso. Então, agora, eu vou ficar formando um nível aqui no caso, né? Tipo, não sei quantos níveis que eu vou formar. Porque eu preciso, literal, ficar um pouco mais forte aqui em nível. E, sinceramente, depois que eu pegar nível 25, eu vou ganhar muito mais XP aqui no caso. Então, não vai ser problema nenhum. Então, daqui a pouco, eu abro mais ovos ali pra ganhar mais coisa de XP. Então, só bora lá. Volto já com vocês daqui um tempinho. Vamos ficar aqui farmando, né? Tipo, infelizmente, só deu pra fazer isso aqui mesmo, por enquanto. E eu volto com vocês já um pouco mais forte com o resultado aqui, basicamente. Então, só bora. Ok, vamos lá. Tô aqui de volta depois de um bom tempo, basicamente. Eu fiquei farmando aqui um tempinho, como vocês podem ver. E, principal, eu farmei, em vez de só nível, que se eu tivesse farmado tudo isso aqui de tempo de nível, eu já estaria em nível máximo. Em vez disso, eu fiquei farmando o domínio. E, como vocês podem ver, agora estou no domínio de nível 20. E, basicamente, com isso, eu liberei a... Bom, eu liberei essa forma aqui da Nesco, né? Tipo, eu acho que é um pouco apê, talvez. Ela, literal, deixa a Nesco gigantesca aqui, no caso. E ela ataca de mais longe, no caso. E o dano dela também é aumentado. E, pelo que parece, até parece uma forma da Buda, assim, do Block Fruit, no caso, né? Tipo, olha isso. Mano, que isso. Na moral, a Nesco fica muito quebrada com isso aqui, de verdade mesmo. Nada consegue acertar ela e ela dá muito mais dano aqui, também, no caso. Tipo, ela dá 50% a mais de dano, pelo que parece. Eu não sei se a skill dela também aumenta, né? Vamos testar isso aqui, no caso. Tipo, a skill base dela aqui já dá 617 de dano. Bora ver, então, aqui com esse coisa de domínio, basicamente. Nossa, agora que eu reparei, isso aqui dá um dash gigantesco quando usa, beleza. Bom, bora usar, então, aqui. Será que vai acontecer alguma coisa? E 900 de dano. Definitivamente é um pouco forte, né? Tipo, dá pra usar perfeitamente, né? Se você precisa aqui de boss, no caso. Eu só entendi uma coisa, um motivo dela sair voando quando ela usa isso aqui. Será que é onde eu aponto a skill ela usa? Deixa eu ver. Ok, é... Bom, eu acho que eu exagerei, talvez, né? Tipo, eu joguei um pouco longe, mas acontece. Mas, como vocês podem ver, a aparência dela também muda, né? Como se ela entrasse naquele modo séria dela, no caso. Interessante, interessante. Então, é tipo, uma forma rage, basicamente. Muito bom, com certeza, absoluta, né? Bora ver aqui a força real dela contra os boss. Porque, tipo, até agora eu só usei contra os minions, né? Tipo, literal. Então, contra os boss deve ser alguma coisa aqui, basicamente. E o nome da skill aqui é crescer grande. Faz sentido, né? Ela realmente cresce bastante e fica grande. Então, realmente faz sentido aqui, crescer grande, basicamente. E, bom, só não faz sentido porque a Nezuko em si não faz isso. Mas, de boas, né? Não iriam colocar a forma maior aqui da Nezuko sem ser dessa forma aqui, basicamente, né? Seria muito diferenciado, talvez, aquela forma da Nezuko, basicamente. Mas, beleza. Bora lá, então. Vamos ver aqui. Vamos chegar onde fica os pisos dos NPCs mais fortes, no caso, né? Tipo, só fica a partir do 37, se eu não me engano. E, antes disso, só tem esses sábitos aqui, que é o sábito 2. Ainda são fortes, mas ainda nem se compara com aqueles lá, que é o sábito 3, né? O sábito 3 é muito superior aqui, basicamente. Eu acho que eu já vou começar a usar agora... Eu tenho que prestar atenção porque ainda está um pouco bugado o jogo, como vocês podem ver, né? Então, eu não posso apontar para o chão isso aqui. Se eu apontar para o chão, eu vou sair voando aqui, infelizmente. Então, bom, vamos prestar atenção na hora que eu for usar isso aqui, né? Eu tenho que usar apertando... Tipo, literal, jogar para cima em vez de jogar para baixo, igual eu fiz aqui no caso. Então, vamos tentar de novo e bora aprender a usar essa técnica da Nesco aqui para não usar mirando para o chão. Se eu mirar para o chão, a Nesco vai crescer voando para o chão, né? Como vocês puderam ver ali no caso. E dá para usar até bastante tempo, então é bem de boas, provavelmente, para derrotar os NPCs aqui do boss, basicamente. Mas é isso, beleza. Bora lá, então. Vamos chegar no pisos maior aqui para poder testar nesses NPCs mais fortes. Ok, vamos lá. Chegamos aqui no piso 37, basicamente, que é onde começa a vir o Sábito 3. Então, bora ver aqui se vai funcionar isso aqui, basicamente. Como vocês podem ver ali, o Sábito 3, que é o Sábito sem máscara. Já bora mirar para cima para... É... Bom, eu acho que não é muito certo que não, sinceramente. Eu acho que ainda está um pouco bugado. Faz sentido, né? Tipo, o jogo ainda está em beta, praticamente, aqui. Então, faz sentido ter alguns bugzinhos. Principalmente aqui, a skill da Nesco, por algum motivo, ela dá um dash gigantesco que até atravessa barreiras, no caso, né? O motivo disso? Não faço ideia, sinceramente. Deixa eu até ver uma coisa. Tipo, já que ela atravessa barreiras, será que tem como atravessar esse coisa aqui que fala que é um caminho que não existe ainda? É... não. Então, infelizmente, não dá. Ah, por que que não dá? Tipo, o coisa que não devia atravessar, atravessa. Mas esse aqui que não devia... Que devia atravessar, não atravessa. Vamos fazer o que acontece. Bora girar isso aqui. Vamos ver se eu pego alguma coisa. Seria engraçado pegar uma Nesco, né? Tipo, a Nesco é mais fácil. Mas, é, bem a Nesco. Beleza. Tipo, eu ia falar que seria engraçado pegar a Nesco, porque eu acabei de pegar a maestria da Nesco. Mas, tanto faz. Ah, ok. 15 de XP. Bom, 15 de XP é muito bom. Mas tem uma coisa especial pelo fato de eu ter pegado isso ali. É porque, assimmente, agora eu posso pegar mais um equipe, basicamente. Porque eu juntei 50 aqui, realmente, de sangues, né? Demorou bastante pegar isso aqui. Mas, uma coisa legal é que agora eu vou ter mais XP, né? Eu já estava ganhando 399 aqui com esses personagens. Bora equipar, então, aqui 4 personagens. Bora ver. De 399 para 483 aqui de XP, no caso. Mas, agora eu já estou batendo nesse aqui. Então, eu já ganho 690 de XP. Em breve, vou até poder bater nesse aqui, né? Preciso só mais 10 níveis. Mas, por enquanto, é apenas 610, basicamente, né? Tipo... É, alguma hora funciona, outras horas não funcionam, né? Tipo, como podem ver, do nada agora deu certo. Eu transformei aqui. E agora, a semente eu fui jogado para baixo aqui, basicamente. É meio confuso essa transformação da Nesco. Eu acho que precisa ser corrigido, provavelmente, né? Porque ela está, por algum motivo, voando quando você faz isso. Olha isso, tipo... É como se você voasse, realmente. Se eu seguro, principalmente, eu saio voando para onde eu quiser, basicamente. Mas, é isso, né? Então, agora, eu acho que eu vou ter que ficar farmando por mais um tempinho aqui, no caso. Não sei quanto tempo. Mas, no caso, não tem muito o que eu posso fazer, sinceramente. Tipo, eu gostaria de fazer o reset aqui do nível. Mas, ainda falta alguns níveis até o nível 65, basicamente. Então, só bora. Vamos lá. Vamos continuar farmando alguns níveis. Já peguei o domínio de nível 20. Já sei que eu não consigo passar lá, também, as próximas waves, né? Tipo, literalmente, como vocês puderam ver, eu dou dano, assim, com a Nesco na versão crescida. Mas, usar a Nesco na versão crescida é muito difícil. Então, tipo, não tem nem como tentar fazer isso. Então, é isso. Só bora, né? Vamos farmar mais um pouquinho e eu volto com vocês daqui a pouco. Bom, tô de volta aqui depois de um bom tempo. Sinceramente, já tô no nível 61, como vocês podem ver. E, basicamente, agora já tá custando simplesmente 4.5 milhões de XP pra cada nível. Mesmo ficando aqui várias e várias horas no boneco de nível 52, ainda não foi o suficiente aqui pra eu chegar no nível 65, curiosamente. Talvez eu precise aqui chegar no mapa 3, no caso, né? Tipo, que é aqui o lugar onde realmente é do nível 60. Mas, sinceramente, pra poder chegar lá, eu tô precisando de uma coisa apenas no momento. Que é, basicamente, as espadas. Tipo, eu literalmente tô muito fraco porque eu não tenho espadas mais fortes aqui, basicamente. Como vocês podem ver, eu consegui dropar a Another Possibility, que tem 65% de chance. Mas, foi só isso mesmo também, né? Foi a mais fácil de todas. E eu tô planejando pegar 3 aqui pra poder fazer o craft lá, no caso, quando eu terminar, basicamente. Mas, como vocês podem ver, eu também tô com 8 mil de moedas de ouro. Então, vamos ver se eu consigo pegar algum personagem bom aqui, realmente, né? Tipo, demorou bastante pegar essa quantidade. E, ok. Bom, veio outra Nesco, né? Acontece fazer o quê? Mas, uma Nesco aqui, eu já consigo fazer a versão Shine dela aqui. Que, com certeza, seria muito forte. Não é bem Shine, é a versão Big dela. Mas, eu acho que deu pra entender, basicamente. E, agora, tô aqui com todos os personagens, no mínimo, com 15 de XP. E, isso aqui, já me dá, semente, 1.125 de XP. Comparado, aqui, com o outro, que é 750 de XP. Com certeza, é bastante XP aqui, no caso, né? Mas, infelizmente, os NPCs ali dentro não dá tanto XP quanto essas coisinhas aqui. E, basicamente, agora, eu vou continuar fazendo aqui, lutando contra os personagens. Vamos ver se eu consigo dropar as espadas. Se eu dropasse a espada da cabeça de dragão, por exemplo, aqui, seria incrível, com certeza. Mas, sério, a chance de dropar ela, provavelmente, é de 1% de chance. E, o fato de eu não conseguir usar a habilidade do X muito bem, me impossibilita um pouco, basicamente, né? Meu dano, como vocês forem ver, tá em 248. Tá muito bom, com certeza. Tipo, esse dano ficou muito top mesmo. O problema mesmo é só a skill do X, que fica me jogando pro Void o tempo todo. Se eu não me jogasse pro Void, eu já tinha até terminado isso aqui. Porque, sinceramente, eu cheguei no piso 9 aqui, 39 no caso. E, daí, eu fui usar a skill do X pra derrotar os personagens do Sábito 3. E, simplesmente, fui parar no Void. Então, é isso, né? Por isso que fica meio complicado de passar aqui, basicamente. Mas, eu vou tentar aqui até dar certo. Vamos ver se eu consigo passar, né? Não sei se vai ser possível, basicamente. Porque, como vocês podem ver, meu dano tá faltando bastante, realmente. Mas, é isso, né? Só para, então, volto já com vocês com o resultado novamente. Bom, definitivamente, eu consegui passar aquelas fisas que eu tava anteriormente. Só que, agora, simplesmente, os NPCs já tem 600 de vida na base, basicamente. Para vocês terem noção, é muita vida isso aqui. Literal, um tapa que eu levar agora, eu já tô praticamente morrendo aqui, no caso. E, como vocês podem ver, eu também tô ganhando 470 por vez. Aqui, que eu passo os pisos. Então, tipo, é bastante mono e, com certeza, absoluta. A questão é conseguir passar, realmente, né? Eu tô usando aqui, talvez, um sistema de bug que fica me jogando pra fora do mapa. Pra eu poder, literal, tipo, ficar vivo. Senão, fica meio complicado, realmente, aqui, passar estes pisos, como vocês podem ver, né? É muita vida, simplesmente, aqui, os NPCs. E, agora, já veio até os mini-mini-boss aqui, basicamente, com mais de 1.3 mil de vida. E, simplesmente, tá difícil, tá difícil a situação aqui, como vocês puderam ver, né? Mas, beleza, né? Tipo, quase que morri agora, porque não tinha estamina pra transformar. Beleza? Acontece, né? Transformei, e agora, só usar uma skill. Tá, eu só preciso usar essa skill aqui. E, consegui derrotar os NPCs, mas perdi, né? Como vocês podem ver, realmente, a dificuldade disso aqui tá sem mente absurda. Não tem nem o que eu possa fazer. E, sem mente, não. Eu não consegui dropar nenhuma espada melhor aqui, basicamente. E a única coisa que eu possa pensar pra melhorar a minha força, ou é pegar personagens de XP, ou melhorar, realmente, a espada. E, tipo, infelizmente, não tá tendo como fazer nenhum dos dois, pelo que parece aqui, né? A dificuldade dos dois tá muito alta. Mas, bora continuar tentando aqui, basicamente, dropar alguma espada, no caso. E, aproveitando daí, eu já vou formando money pra poder comprar mais personagens também. Ok. Tô de volta aqui depois de muito tempo, sim, mente. Porque, bom, basicamente, acabou a energia aqui. Fiquei o dia todo sem energia, no caso. E, é isso, né? Como vocês podem ver, cheguei no nível 65, que é o nível máximo aqui, basicamente, do upgrade atual. Então, já bora fazer o reset do nascimento mais uma vez, aqui, basicamente. Eu gostaria de fazer algumas coisas antes, mas, infelizmente, não vai ser possível. Então, já bora logo de uma vez aqui. 3 mil, como vocês podem ver, já tô com a quantidade perfeita. Então, só bora logo de uma vez. E, perfeito. Agora, tô aqui com o próximo título, que é o de viajante. E eu já ganhei mais 1 de damage, 1 de energia e mais 5 de saúde aqui, no caso. Sinceramente, muito bom, com certeza, né? E todos os 3 aqui, tá com 43 pontos, como vocês podem ver. E agora, tá na hora de subir nível novamente. Sério, eu já tentei passar esse modo aqui. Eu só consigo chegar na mesma coisa atualmente. Eu consegui algumas espadas melhores aqui, como vocês podem ver. Eu tô com essa espada aqui agora com 228 de damage. Mas, infelizmente, ainda tá muito difícil pra passar, realmente. Então, só bora lá. Vamos pra alguns níveis novamente, né? Tipo, o meu XP aqui, que eu tô ganhando, é bastante até, 400, como vocês podem ver. Então, dá pra upar bastante rapidamente. E eu volto já com vocês, com o resultado, né? Tipo, eu sei que não vai dar pra upar muito nível, mas o nível máximo atual agora é 75. Então, vai demorar um pouquinho pra eu poder chegar no nível máximo de novo, basicamente. E, curiosamente, o nível que eu precisaria ter é só 36, no caso, pra poder fazer o reset de novo. Mas, sinceramente, não vou fazer isso não, como sempre, né? Vou tentar pegar o máximo e é isso. Bora lá. Vou voltar com vocês daqui a pouco. Vou subir o nível máximo que der aqui. Daí, eu tô de volta já com o resultado do usual por uma vez. Então, é isso só. Bora. Ok, vamos lá. Tô de volta aqui depois de um tempinho. Como vocês podem ver, nível 63 já, no caso. E já bora colocar os pontinhos aqui, basicamente, né? Vamos ver o que eu consigo colocar. Anteriormente, coloquei em corpo a corpo aqui os pontos. Como vocês podem ver, meu dano já tá em 402. E agora, eu acho que eu vou colocar os pontos em demo aqui pra ter mais dano nas skills. Apesar das skills, só tem uma skill que realmente causa dano, né? A outra é meio que uma transformação aqui, no caso. Deixa eu até testar quanto de dano que tá aqui, no caso. Deixa eu ver. Bom, primeiramente, primeira coisa aqui. 1k e 100. É. O dano nem se compara muito assim, né? E aqui, só aumenta em 50%, realmente. Então, nem tem como falar que aumenta muito aqui, no caso. E, como vocês podem ver, a skill continua com o mesmo dano, pelo fato que, simplesmente, a coisa de crescer aqui diminuiu bem na hora que eu ia usar a skill, realmente. Deixa eu ver se eu consigo usar dessa vez certinho. Tipo, essa skill de crescer, às vezes, é um pouco bugada, porque ela fica me enxergando pra longe, né? Mas, como vocês podem ver, o dano realmente aumenta. Já vai pra 1.600 de dano aqui, basicamente. Então, é isso, né? Vamos tentar agora fazer isso aqui. Não sei se vai dar certo, mas, provavelmente, eu vou poder dropar alguma espada, talvez. Se eu não tiver azar, né? Porque, sinceramente, eu tô tendo muito azar. Se eu tivesse pegado a espada aqui, melhor. Eu poderia já ter passado faz tempo esse modo. Mas, é isso. Só bora, então. Agora, o que eu reparei uma coisa? Tipo, nesse novo modo agora, tipo, por exemplo, eu ganho baús por algum motivo desconhecido. Então, bom, mudou alguma coisa aqui. Deve atualização, basicamente, enquanto eu tava fazendo esse vídeo, como vocês podem ver. Porque, anteriormente, eu me lembro que não existia esses baús, no caso. Eu já consegui, anteriormente, passar aqui da 33. Então, vamos ver como que vai funcionar esse baú, né? Tipo, o que vai dar nesse baú? Afinal, ele vai dar na 40, na 50 e também na última ali, que é a 60, no caso. E, como vocês podem ver, eu consigo derrotar até o Sabito 2, como se fosse nada, basicamente. É claro, se eu tivesse mais 50 de damage, talvez eu derrotaria o Sabito 2 com tapa também. Que seria muito melhor. Mas, fazer o quê, né? Infelizmente, não tem como ser perfeito aqui, basicamente. Então, vamos lá, volto com vocês agora, quando eu estiver perto da 40, pra ver o que vai ganhar esse baú ali, basicamente. Ok, consegui aqui, como vocês podem ver. E, basicamente, ganhei uns prêmioszinhos à toa, basicamente, né? Tipo, não tem nada a dizer sobre os prêmios ali, no caso, o que ganhou. Mas, é isso, né? Pelo que parece, então, não tem nada de especial. É só um baúzinho com alguns bônus, basicamente. Beleza. É interessante até ter alguns bônuszinhos, assim, tudo mais, pra compensar quem conseguiu passar. Mas, sinceramente, eu achei que ia ganhar, pelo menos, uma arma, né? Tipo, mas nem isso ganhou. Mas, tudo bem, acontece fazer o quê? Depois eu vou ver, também, lá nos pisos 10 a 30, né? Tipo, eu não sei se ganha alguma coisa. Talvez ganhe alguma coisa de especial, no caso, nos baús. Por exemplo, no último baú. Aqui, realmente, né? Porque é um baú especial. Então, talvez ganhe alguma coisa. Ah, ok. Eu peguei minha primeira espada da Idol Singer. E eu não faço ideia se ela é boa aqui, no caso. Então, vamos descobrir também, junto, basicamente. Deixa eu já clicar aqui e ver. 200 de damage. É, comparado aqui com essa aqui, ela é muito boa, sem dúvidas. Porque a que eu tô usando, ela dava 159, no caso. E eu upei ela pra poder ficar tão forte, assim, basicamente. Mas, normalmente, ela não teria tanto dano. E eu morri aqui, do nada. Mas, acontece, né? Como vocês podem ver aqui, consegui bastante coisa. E uma coisa legal, que agora aparece isso aqui, quando você finaliza um modo aqui, basicamente. E, além disso, não tem muito que eu posso falar aqui, no caso, né? Tipo, sinceramente mesmo. Deixa eu só coletar as recompensas. Tipo, tem umas recompensasinhas aqui, que dá pra você coletar diariamente, no caso. Toda vez, eu fico só coletando elas. E meio que eu não mostro pra vocês aqui. Mas, deixa eu já coletar aqui e já mostrando pra vocês. Beleza. Isso aqui deu 50 de moeda. Peguei o pior, provavelmente. Aqui, um personagem, provavelmente, bem inútil, né? Do primeiro mapa. Então, não vai mudar muita coisa aqui, se eu tiver ele ou não, basicamente. Beleza. Próxima coisa aqui. Maestria. Uma coisa muito bom de maestria. Só que eu só peguei o piorzinho de todos de novo. Sério, se eu tô pegando o pior de todos, aí fica complicado, né? Aqui, dá uma coisa de moedas também. Tem chance de vir esses sangues aqui, basicamente. Deixa eu ver quantas moedas vai ser. 2k. Ok. Foi melhor do que a última vez. E agora, a última coisa aqui. As espadas. Geralmente, eu só pego essa última espada aqui. Vamos ver. Realmente, eu só peguei a última espada. Então, não tem muito que eu possa dizer. Tipo, essa espada aqui é bem ruimzinha aqui pra este mapa. Ela é boa pro mapa anterior, mas pra este não é tão bom. Vou voltar aqui pro primeiro mapa, só pra ver se tem aqueles baús no caso. E vamos dar uma olhada, né? Porque se tiver os baús lá, vai ser legal pra ver o que que dropa neles. Bom, aqui, como vocês podem ver, também tem os mesmos baús pra coletar, no caso, né? Vamos ver o que cada baú desses aqui vai dar. Sinceramente, eu tô curioso. Será que vai ser a mesma coisa do mapa anterior? Sinceramente, não sei. Então, bora descobrir. Ok. E vamos ver, então, primeiro baúzinho, o que será que vai dar aqui, basicamente, né? Provavelmente, vai dar a mesma coisa dos anteriores. E eu já tô aqui com o meu personagem principal também, porque, literal, eu acabei de reparar que eu ainda nem liberei a segunda skill, basicamente, do personagem. E, com certeza, vale a pena. Ok. É, XP, coisa assim, maestria. Sinceramente, só ganha a mesma coisa, pelo que parece, né? Vamos ver, então, agora o segundo baú aqui, basicamente. Bom, dessa vez, eu consegui, de novo, a mesma coisa aqui no baú, só que, dessa vez, o baú me deu uma espada, semente, essa espada aqui, no caso, né? Tipo, é, então, basicamente, aqui tem chance, sim, de vir espada no baú. Eu achei que não, mas, aparentemente, sim. Então, vamos ver, agora, o último baú. Será que o último baú vai dar outra espada? Sinceramente, não sei. Então, bora descobrir. Ok, vamos lá. Wave 30 aqui, como vocês podem ver. Então, vamos ver o que ganha nesse baú. Será que vai ser alguma coisa interessante? Até agora, só veio espada de interessante nos baús, né? Se for só espada, ok, vai ser legal. Mas, tipo, não sei, sinceramente. Não sei o que esperar, de verdade. Então, bora ver aqui. Três coisinhas comuns e não... É, como vocês podem ver, então, não veio nada de especial, né? Só a espada ali no baú do meio e o último baú. Infelizmente, não tive tanta sorte, talvez, no caso. Mas, é isso, né? E, como vocês podem ver aqui, tem como pegar as coisas das mãos de demônio, basicamente. E, em breve, vai ter como comprar esse também, pelos sangues, no caso. Sério, eu sendo um coisa de Oni, tipo, eu sendo o principal de Oni, eu gostaria de verdade de conseguir pegar este monge demônio aqui pra usar. Mas, dos 569 sangues, tá de brincadeira. É muito caro, na moral. Mas, beleza, né? Vamos voltar pro segundo mapa aqui, então. Não tem mais muita coisa que eu posso fazer aqui no primeiro mapa. Afinal, não tem realmente nada pra fazer aqui, no caso. Bom, voltamos aqui. E deixa eu só fazer um testezinho rapidamente. Será que, se voltar aqui, no caso, o baú continua? Se o baú continuar aqui, significa que dá pra formar esse baú infinitamente. Se for isso, é GG demais. Se não for isso, aí vai ser meio triste, né? Eu quero ver se o baú, tipo, literal, é pra todas as partidas ou não. Bom, ok, o baú é pra todas as partidas, então é como se fosse um bônus pra você ganhar itens a mais, no caso. É, aí eu acho mais interessante realmente, né? Se não fosse um bônus, se fosse alguma coisa que só fosse uma vez, aí não seria legal. Mas um bônus aqui pra todas as partidas ficou muito top, com certeza, absoluta, no caso. Afinal, é um ganho a mais pra todo mundo, né? E é isso, né? Agora, eu acho que eu vou ter que finalizar isso aqui e vamos ver se eu ganho alguma espada aqui, além da que eu tinha pegado anteriormente, né? Tipo, sinceramente, essa é boa, mas eu preciso de uma espada com mais de 300 de damage. Então, mais de 200 ainda tá muito abaixo do que eu preciso, sinceramente. Isso pra mim poder chegar até as 50. Pra chegar até as 60, eu não faço ideia do que eu vou precisar. Talvez uma lendária evoluída no nível máximo. Tipo, de verdade, tá muito complicado isso aqui. Mas é isso, né? É só o barulho, então volto com vocês daqui um tempinho. Vamos continuar fazendo aqui. Vou tentar usar o máximo possível. E é isso, só. Bora. Ok, voltei aqui, terminei lá o curso, né? Tipo, eu já fiz isso lá no caso, não tem muito o que eu posso falar. E agora, vamos dar uma olhada nesse coisinha aqui de XP. Se eu não me engano, ok, realmente. Tem como comprar mais uma equipe. E com isso, agora, bora girar esse equipe aqui, que vai ser uma personagem desse mapa. Que eu gostaria de verdade que fosse o Gil Tomioka. Sério, se fosse o Tomioka, ia ser incrível. Mas é uma Nesco, né? É sempre uma Nesco. Ah, acontece, fazer o quê? Tá bom, né? Tipo, pelo menos é uma Nesco, então já é 15 de XP. Poderia aqui equipar, tipo, uma personagem mais forte que é a Nesco, kraftano? Poderia. Mas aí eu não teria money pra fazer isso aqui, basicamente. Mas bora ver, então, o quanto de XP que eu já ganho aqui, basicamente. 1.500. É, sinceramente, 1.500 tá bom. Mas, comparado que eu preciso de milhões pra poder upar aqui, de verdade, eu preciso upar muito mesmo o meu multiplicador de XP. Então, eu acho que agora eu vou ficar fazendo esse modo ali infinitamente, a ponto de conseguir pegar mais personagens desse mapa aqui, no caso. Então, eu volto com vocês quando eu tiver muito gold mesmo, pra poder abrir, no mínimo, 3 coisas aqui, de uma só vez. Então, só bora, vamos lá, farmar 27.000 de gold, no mínimo. Então, é isso, só bora. Ih, eu já terminei de farmar aqui com vocês quando vocês podem ver. Assim como eu disse, tô aqui de volta já com 29.000. Passou um pouquinho, mas acontece. Já dá pra pegar exatamente 3 personagens aqui. Então, vamos ver o que eu consigo pegar. Espero de verdade pegar esse guild aqui, né? Apesar que a porcentagem aqui tá em 101%. Mas, eu acho que vai vir só nesgo, né? Pelo que parece. Ok, veio a primeira rara. Tipo, uma coisa que eu não esperava, sinceramente. Afinal, sempre vem nesgo aqui apenas. Então, pegar uma rara é uma coisa muito boa, com certeza. Beleza, bora ver o último aqui. O que vai vir? Outra nesgo. Já tô com 5 nesgo, basicamente, aqui no total, né? Pensando bem, daria até fazer uma versão evoluída aqui da nesgo. Que daria 50% a mais. Mas, sinceramente, não faz, afinal. Se eu colocar aqui a nesgo, basicamente, eu já consigo fazer uma versão maior dela. Que já é 22.5. Que seria exatamente a mesma quantidade de fazer ali na versão gold. Mas, é isso, né? Como vocês podem ver aqui. E aqui, deu pra pegar essa aqui, que dá 16 XP também, no caso. Já deixa eu dar uma equipe best. Meu pior continua 15 da mesma maneira. Mas, meu melhor agora tem 22.5 de XP, basicamente. Deixa eu ver quanto de XP que eu tô ganhando. 1677. Sinceramente, a quantidade que aumentou foi tão pequena que não vai fazer quase diferença nenhuma. Mas, é. Pelo menos, aumentou um pouquinho, pelo menos, né? De verdade, é meio complicada a situação. Não tem muito que eu possa fazer, no caso aqui. Então, é isso. Agora, eu acho que eu vou ter que continuar fazendo as coisas aqui, no caso, né? Porque, sinceramente, passar pro terceiro aqui, o mapa, não tem nem como. Literal, derrotar a Wave 60 é praticamente impossível. Justamente pelo fato que fica bugando a skill sempre. Mesmo se não bugasse também, eu não consigo. Porque eu não consigo pegar espadas boas o suficiente. Eu só pego rara, como vocês podem ver aqui. E essa espada rara aqui não é o suficiente, definitivamente, pra eu poder upar aqui, no caso. Deixa eu até mostrar pra vocês quanto que tá custando lá, no caso, pra upar essas espadas. Bom, aqui. Primeira coisa de tudo. Eu posso criar essa arma aqui, como vocês podem ver. Mas, pra criar a arma, custa 8 mil. Só isso aqui já é o preço de tirar a personagem lá, no caso. E foi o que eu gastei pra criar essa de 228 de força. Só que a questão é, pra evoluir ela ainda mais, custa 50 mil. E, ainda assim, não chegaria em 300 de força. E, basicamente, mesmo assim, seria, literal, 8 mil mais 8 mil mais 50 mil pra criar uma de 280 de força. Pois é, essa é a dificuldade aqui de deixar as armas mais fortes. E só pra aumentar um pouquinho do dano aqui, é 4 e 500. Eu acho que eu vou colocar só por não ter mesmo o que fazer, né? Tipo, sinceramente, eu não tenho muito o que eu possa fazer aqui pra aumentar o damage. E, como vocês podem ver, pro próximo upgrade já vai custar aqui, semente, 12 mil pra 269 de dano. De verdade, não vale nem um pouco a pena aqui, sinceramente. Então, é isso, né? Infelizmente, não tem como aumentar muito meu dano aqui, no caso. Deixa eu ver quantos de dano eu tô atualmente. 425. Pois é, né? Tipo, o NPC lá que eu preciso derrotar e um tapa que eu preciso, no mínimo, de todos, é 600 de vida. Então, essa vida aqui, definitivamente, tá muito ruim pra mim dar de dano, né? 423 tá muito pouco ainda, no caso. E mesmo se eu aumentar as estatísticas aqui, pelo que parece, não vai adiantar. Eu não sei se as estatísticas de sorte iriam me ajudar, porque, sinceramente, só pego coisa ruim aqui, no caso. Não tô com sorte nenhuma aqui. E, talvez, as estatísticas de sorte podem me ajudar por algum motivo desconhecido. Mas, infelizmente, não tenho essa resposta, né? Então, vou continuar lá treinando nos coisinhos. E eu volto com vocês daqui a pouco, basicamente, né? Daqui a pouco, o que eu digo é daqui várias e várias horas, porque eu tenho que pegar nível máximo aqui, no caso. E, sério, ficar horas aqui é cansativo, mas é algo que precisa pra upar de nível nesse jogo, basicamente. Ok, tô de volta aqui depois de um bom tempo, basicamente. Eu já fiquei aqui por tanto tempo que eu upei 5 níveis, no caso. Sério, eu já fiquei a noite toda aqui, basicamente, e só consegui isso de XP. Eu acho que esses níveis, provavelmente, eram já pra estar no terceiro mapa, provavelmente. Porque, se mente, a quantidade de XP que eu ganho é muito pequena. Mesmo ganhando 1k de XP aqui, é muita pouca coisa, basicamente. Eu já tô aqui no quarto dia, como vocês podem ver, no caso, né? Tipo, eu literalmente tava no primeiro dia aqui, quando eu comecei esse vídeo, se eu não me engano. Ou no segundo dia. E, basicamente, eu não tô conseguindo, de jeito nenhum, passar pro próximo mapa aqui, no caso. Eu acho que, talvez, se eu fizesse um time full deste ovo aqui, no caso do Muzan, eu conseguiria pegar mais XP. Mas, sinceramente, a única coisa que tava faltando não é XP. Eu sei que XP, eu já tô bem o suficiente. Como vocês podem ver, eu coloquei mais pontinhos aqui em Demon, basicamente. Que, literalmente, aumenta o dano das minhas skills da Nesgo. E, literalmente, foi isso, né? Então, não teve muito mais que eu pudesse fazer aqui, basicamente, né? E, sinceramente, a única coisa, realmente, é espada. Se eu tivesse uma espada forte, eu já teria passado desse mapa muito facilmente. Então, já deixa eu mostrar pra vocês até onde que eu consigo chegar aqui, no caso. É um pequeno problema o fato da skill da Nesgo deixar um pouco bugada, às vezes. Às vezes, funciona certinho como deveria funcionar. Às vezes, me joga pra longe. Se fosse toda hora, só jogando pra longe, assim, no caso, seria muito bom. Mas, sinceramente, o fato dela sair voando, às vezes, atrapalha um pouco, no caso. Então, já bora lá. Vamos começar aqui. Vou começar com o meu esparachim normal, porque ele tem o fato de que ele ataca de mais longe, como se forem ver. E, com isso, eu poupo um pouco do meu HP, né? Eu sei que eu tô com 1.8k de HP, mas, ainda assim, é um pouco complicado se eu não esquivar de nada, no caso, né? Tipo, por exemplo, se eu ficar atacando de longe, assim, eu não preciso levar dano. Então, tanto faz, eu tenho um HP alto aqui, basicamente. Beleza, já tô aqui no EV 33, como se forem ver. E eu acho que é a partir da 37 só que começa a ficar difícil, sinceramente. Porque daí vai aparecer os boss do Sábito 3. Então, só bora logo de uma vez. Ok, chegamos aqui. Wave 38, basicamente. Eu pulei a 37 aqui, porque era só 1 do Sábito 3. E, sinceramente, só 1 do Sábito 3. Não é tanta dificuldade assim, quanto se tivesse 2 aqui, basicamente. E agora, vamos ver se eu consigo passar isso aqui, né? Tipo, sinceramente, é uma das coisas mais difíceis de todas. Porque esse Sábito 3 é um pouco grande, então o range dele é alto. Mas, como vocês podem ver, uma skill da Nezuko e uma skill do meu personagem já consegue derrotar. O problema é que, fazendo isso, eu perco muito HP, realmente, né? Porque o Sábito 3 tem um alcance maior do que eu, basicamente, aqui, no caso. E vamos usar já esse skill. Eu tô achando que eu tô um pouco bugado, né? Como vocês podem ver aqui. Eu acho que o meu personagem não queria virar certinho. Então, meio que eu usei esse skill e não funcionou como deveria. E agora, já tem um total de 3 Sábito 3. Então, tipo, é... Já é um pouco mais complicado aqui, basicamente. Mas o Manesuko aqui, só com uma skill aqui do Z, já é o suficiente, provavelmente, pra derrotar. Como vocês podem ver, derrotado muito facilmente. Mas o meu HP já tá pela metade, né? Tem esse pequeno problema apenas aqui, realmente. Porque o meu HP desce muito rápido. Não tem nem o que falar sobre isso. O meu HP desce rápido demais aqui, no caso. Porque eu não tenho tanto coisa assim. Mas não tem muito que eu possa fazer também, né? Bora lá, então. Deixa eu já derrotar todos os outros Minions antes dos Sábitos. E agora, chegamos à parte onde eu derroto todos de uma só vez. Será que eu consigo usar a skill da Nesco? Nossa! Acabou minha stamina na hora que eu usou a skill da Nesco. Beleza, acontece, né? Aqui, agora foi. E consegui jogar aqui pra fora. Fazer o quê, né? Skill um pouco bugada. Acontece. E com isso, consegui derrotar todos os Sábitos 3. E dropei um monte de coisa aqui, basicamente. Não é tanta coisa, assim. Sinceramente, né? Tipo, podia ser muito melhor aqui. Basicamente, até hoje, eu não consegui dropar nenhuma espada melhor do que essa rara aqui que eu tô usando. Mas é complicado, né? Porque essa já dá 200 de damage. E, tipo, o normal de drops aqui é essa de 156. Então, sinceramente, pegar uma de 300 de damage aqui, no mínimo, é um pouco difícil pelo que parece. Então, é isso, né? Vamos ver se eu consigo passar alguma coisa aqui. Sinceramente, não sei se eu consigo passar das 50. Porque, tipo, só de derrotar esses NPCs aqui já é difícil. Eles têm 600 de vida, como vocês podem ver. E esse é o NPC mais fraco do mapa. Então, por isso que eu disse de 300 de damage, né? Que eu preciso, no mínimo, basicamente. Porque esses NPCs com 600 de vida, eu dou 400 de damage com essa aqui, no caso. Então, definitivamente, tá me faltando muita espada pra poder derrotar esses personagens aqui, como vocês podem ver. Mas, ainda assim, com uma skillzinha e alguns tapas, dá pra derrotar. O problema é que eu fico sem vida nenhuma com isso aqui, né? Eu tô, simplesmente, com 300 de vida. Sério, qualquer golpe que eu levar aqui, praticamente, eu vou ser derrotado. Então, eu tenho que prestar muita atenção no caso. Deixa eu já usar aqui a skill, beleza? E um golpe assim, perfeito. Um card de dano, como vocês podem ver, foi perfeitinho aqui. Só tô com 200 de vida agora. Já deixou um pouco mais complicado. Mas aí, também, não tem como fazer ser perfeito, no caso, né? Porque minha skill sempre, eu tenho que chegar um pouco perto pra poder acertar ela, infelizmente, aqui. Como vocês puderam ver. Eu gostaria de ter a skill do X aqui, do normal. Mas, pra isso, eu preciso de mais dois de domínio, como vocês podem ver. Então, deixa eu já ver uma coisa. Será que eu consigo mais uma skill aqui? Consegui, beleza? Só que o problema agora é que eu tô sem vida nenhuma. Calma aí. Calma aí, que eu tô só com 100 de vida. Beleza, consegui. Nossa, eu achei que eu ia morrer agora. Porque, né? Olha a quantidade de vida. Qualquer golpe que eu levar agora, eu praticamente sou derrotado. Porque, tipo, sinceramente, a quantidade de vida que eu tô é muito baixa. Pois é. Não deu nem tempo de trocar pra nesgo. Como vocês puderam ver, esse aqui é meu limite atual, infelizmente, no caso. Eu gostaria, de verdade, de poder passar pro terceiro mapa nesse vídeo. Mas, infelizmente, pelo tanto de tempo que eu já tô aqui, este é o final do vídeo, no caso. De verdade, eu gostaria de estar no terceiro mapa pra mostrar pra vocês. Mas, isso vai ter que deixar pra um próximo vídeo, caso queiram realmente, né? Porque, sinceramente, depois de passar tanta coisa aqui, não tem mais o que eu posso fazer. Sinceramente mesmo. É só depender da sorte, realmente, né? Tipo, eu preciso depender da sorte gigantesca aqui, no caso, de ter espadas melhores. Ou, talvez, só fazer uma coisa que é mais inteligente. O fato que dá pra entrar com cinco pessoas nesse modo. Eu acho que esse modo foi feito pra fazer com pessoas ajudando. Porque, sinceramente, não tem como fazer solo tão facilmente aqui, no caso. Tipo, eu já tô há quatro dias aqui e, simplesmente, não vem nada. Tipo, não tem como, de verdade mesmo. Não tem como, só não tem como mesmo. Tipo, tem o Zeniths aqui, que talvez seria de alguma ajuda, mas... Eu acho que ele não seria útil pra mim, porque eu sou focado em Demon. Então, é isso, né? Tipo, não tem muito o que eu posso fazer, sinceramente, aqui, basicamente. Mas, bom, é basicamente isso pra esse vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e o vídeo é isso aqui, amanhã, no próximo vídeo. Falou, e fui, pessoal. Até amanhã. E se esse vídeo não terminar assim agora, infelizmente, esse vídeo nem ia sair hoje. Porque, sinceramente, demorar tanto tempo assim pra fazer esse vídeo é complicado. Também teve aquele problema que eu fiquei sem energia. Então, talvez, por isso que não deu tempo de eu fazer aqui, infelizmente. Mas, é isso. Falou, e fui, pessoal. Até amanhã.